As obras de duplicação da rodovia Assis-Chateaubriand no trecho entre Presidente Prudente e Pirapózinho estão trazendo aí transtornos para moradores da zona rural. Eles dizem que a barreira de concreto que foi construída ali no meio da rodovia está dificultando e muito a passagem deles. Muitos se arriscam, inclusive, pulando a barreira da sua molhada. Esse pessoal que mora em chácaras às margens da rodovia Assis-Chateaubriand quer passagem livre, de um lado a outro. Dizem que a barreira de concreto complicou a vida deles, pois dependem do ônibus. É para não haver passagem de pessoas de lá para cá ou daqui para lá. Agora, e o direito nosso de ir e vir? Tem uma passarela, de qualquer jeito, ou por cima ou aqui no meio, você entendeu? A Lindinalva é cabeleireira e trabalha em Presidente Prudente e também em Pirapózinho. Entre uma viagem e outra, o jeito agora é pular a barreira de concreto. Ela acha injusto. Eu apinho o posto que dá mais de um quilômetro até aqui. E fica difícil. Depois de um dia de trabalho, não dá para fazer essa rotina. O pai dela, seu Sebastião, está preocupado. Com 89 anos, foi até o Departamento de Estradas de Rodagem, com um abaixo assinado nas mãos, para pedir ajuda. Espero que eles façam alguma coisa que dê para rodovia. Não para mim passar, mas para toda essa turma aqui. São muitas famílias. Enquanto uma solução não vem, o Felipe, que mora na chácara e trabalha na cidade, só volta para casa à noite e tem que atravessar e pular a mureta em meio à escuridão. Não tem como. Quando eu paro do outro lado, tem que pular, de qualquer jeito. Os moradores dizem que outras famílias que vivem em propriedades próximas enfrentam o mesmo drama. Convivem com o risco da travessia nesse trecho. Rapaz, a gente tem medo, mas a precisão não deixa o medo de lado. A gente realmente precisa atravessar. Eles falaram que era para fazer um retorno aqui, só que aqui não tem retorno, então nós precisamos pelo menos de uma passarela. A Regional do DR, aqui de Presidente Prudente, informou que no projeto original da obra, não está prevista a construção de nenhuma travessia para pedestres, mas que analisa a viabilidade de alternativas para não colocar em risco a segurança de quem utiliza a rodovia. A obra que mexeu com a rotina dessas pessoas deve ser concluída somente em dezembro. O prazo inicial era o mês de julho, mas alguns trechos precisaram ser refeitos. Isso pode atrasar também uma solução para os moradores. A gente sente sendo desrespeitado. É agir, né? Se eles não fizeram o que precisam, a gente vai agir. Isso não pode acontecer, pessoal. Isso é inadmissível. Como que vai falar fazer uma obra de melhoria que com certeza vai trazer muita segurança, porque esse trecho nós já registramos diversos acidentes com vítima e isso não se discute, pessoal. Tem que realmente fazer a barreira justamente para trazer mais segurança para todos os motoristas que passam ali pelo local. O que não pode é deixar aí os moradores sem acesso ao outro lado da rodovia. Tem que ter uma passagem ali em nível, tem que ter uma passarela, alguma alternativa tem que ser dada. O que não pode o DR falar que não tem projeto nenhum para isso e fica por isso mesmo. Tem que realmente estudar como eles falaram que vão fazer. Fazer um estudo, mas um estudo rápido. As obras devem durar pelo menos até o mês de dezembro, segundo aí a nova previsão dada pelo DR. Então até lá como é que fica a situação? Pessoas vão ficar se arriscando todos os dias, tanto de manhã quanto à tarde? Durante todo o dia correndo risco de serem atropeladas? Será que vai ter que morrer gente para o DR se posicionar sobre esse assunto? Então a gente continua acompanhando aí e vai cobrar a solução do poder público porque desse jeito não pode ficar. Toda mudança vem, traz transtornos. É uma mudança de comportamento por parte dos moradores, mas para isso tem que dar alternativa. Não adianta só lá fazer a construção e não pensar em todos os problemas que cercam aí essas obras que são feitas na rodovia Assis-Chateaubriand lá no oeste do estado. Não adianta só lá.